Música O Grande ABC tem duas escolas entre as 100 melhores do país no ranking do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. O Colégio Vilari de São Caetano aparece pelo terceiro ano consecutivo como a melhor unidade de ensino da região. A instituição está em posição 49 na média nacional e 34ª em todo o estado. Assim como no ano passado, a segunda colocação é ocupada pela Liceu Jardim em Santo André. Conforme o coordenador pedagógico dos ensinos Fundamental 2 e Médio, Hernani Soares de Paula, a boa colocação da escola é resultado de um conjunto de fatores. Para a gente é muito importante pensar essa trajetória que o aluno vai fazer na escola. Nós temos um trabalho com o livre pensar, com o pensar com autonomia, para a gente é muito importante repertório cultural. Os dados foram divulgados ontem pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, e levam em conta a média das quatro provas objetivas do exame, linguagem, matemática, ciências humanas e da natureza. Legenda Adriana Zanotto